Olá pessoal, nessa aula eu vou ensinar agora, continuar ensinando como que a gente faz para fazer a transmissão do Zoom para o YouTube ou para o Facebook. Se você tiver ativado, você precisa ativar lá em configurações da conta, você precisa colocar, ativar a transmissão ao vivo, senão não aparece aqui a opção nos três pontinhos, o Live on Facebook, o Live Workplace by Facebook e o Live on YouTube. Eu vou fazer agora a transmissão para o YouTube, então você clica em Live YouTube e ele vai abrir aqui a página para você fazer o login na sua conta. Então você faz o login na sua conta do YouTube, ok? Então vamos lá, clico na próxima. Ele dá um pouquinho mais de trabalho do que o StreamYard, porque o StreamYard você já deixa tudo configuradinho lá, fica bem bacana. Então vamos lá, aqui eu estou na conta, eu tenho várias contas que eu acesso, eu vou colocar aqui na minha conta principal e conceder permissão, editar, permitir, aqui você configura os acessos, logicamente eu vou permitir. Gerenciar a conta do YouTube, sim, why not? E vamos ver se a gente está live. Verificar, excluir, pá. Então, permitir. Então, gente, é uma forma bem prática também, porque tem coisas que eu acho melhor transmitir pelo Zoom do que o StreamYard. Por exemplo, uma aula. Agora eu vou fazer uma aula, vou fazer várias gravações e eu quero colocar aqui projetos do Coworking, Confid e Elementa. Aqui eu vou falar de vários projetos, várias ideias, então daqui a pouco a gente vê. Já vou ao lançamento. E aí ele já vai iniciar a transmissão. Eu estou gravando aqui usando o Camtasia Studio, que eu acho fenomenal, o melhor sistema de gravação de videoaulas. Enquanto isso, eu já vou abrir aqui uma das minhas abas aqui, para mostrar o meu canal do YouTube. Então, esse vídeo, eu vou gravar esse vídeo contínuo, mas eu vou mostrar para vocês que eu gravo várias aulas a partir de uma só gravação do... Então, olha só. Estou aqui gravando. Agora eu já estou live no YouTube aqui, compartilhando a tela, inclusive. Vou parar de compartilhar. E se eu quisesse parar a live, eu clico em Stop Live Screen. Bom, então, beleza. Está bem gravado aqui a... Eu gravei aqui o... Como que faz essa... Vou fazer a live do Zoom para o YouTube. Beleza? Agora eu vou vir aqui no Camtasia e eu vou parar a gravação do Camtasia. Eu posso clicar em F10 que também para. F10 para a gravação. F10 para a gravação do Camtasia e 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 F10 para a gra